Ela quer fazer amor, não pode me ver que chama de quatro, eu boto forte Ela geme, ela toma comigo, essa um pente rala, o pai aqui não ilude As faixas rosas tá brotando, como sempre de costume Senta no foco, quica no foco, quica no foco Trouxe maconha, trouxe palinhas, piranha me deixa o look Senta no foco, quica no foco Esse é o DJ Caio, o brabo da putaria O brabo da putaria O brabo da putaria Ela quer fazer amor, não pode me ver que chama de quatro, eu boto forte Ela geme, ela toma comigo, essa um pente rala, o pai aqui não ilude As faixas rosas tá brotando, como sempre de costume Senta no foco, quica no foco Senta no foco, quica no foco O brabo da putaria O brabo da putaria O brabo da putaria Canal FUNK Tô eu porra, ao trem Em bica A CIDADE NO BRASIL